Afinal, quem é Kim Petras? A cantora alemã de 28 anos fez história ao se tornar a primeira mulher trans a ocupar o topo da parada global do Spotify. Unholy, faixa de Sam Smith, em que faz parceria, estreou no top global do aplicativo logo na primeira colocação. Além de cantora, Kim é compositora e modelo. Em 2009, ela teve muita repercussão na imprensa mundial e se tornou uma grande representante da comunidade LGBTQIA+, ao anunciar a decisão de passar pela cirurgia de readequação sexual aos 13 anos, se tornando então uma das pessoas mais jovens a passar pelo procedimento. A Kim iniciou a sua carreira como influencer, depois foi contratada pelo YouTube lá em 2011, onde fazia covers de Demi Lovato e Britney Spears. O grande primeiro single veio com I Don't Want It All em 2017. A Petras conta, inclusive, com dois álbuns de estúdios, viu, que nasceram no mesmo ano. Clarity e Turn Off The Light. Grande admiradora de Pabllo Vittar, Kim Petras comentou que adoraria colaborar com a cantora brasileira e que ama tudo que a Pabllo representa. E agora eu quero saber, esse possível feat tá aprovado? Comenta aqui.